Música Isso aí, muito bom dia, tão junto sempre. Agora é hora de ficar bem informado aqui na Canção Nova. São 9 horas e 31 minutos. Hoje o Papa Francisco afirmou que a oração não é uma varinha mágica. Explicou porque muitas orações parecem não ser atendidas. Daqui a pouco a Lísia Costa traz os detalhes. E você já vê aí imagens do céu da Vila Mariana, onde estão os estúdios da TV Canção Nova na capital paulista. Por aqui, dia de sol entre nuvens, a noite pode ter chuvisco e os termômetros ficam entre 10 e 25 graus. Aqui no Brasil vamos mostrar como a campanha de imunização contra a Covid-19 pode ajudar quem mais precisa. Uma arrecadação de alimentos. E aqui no CN Notícias você fica sabendo como está a quarta semana da CPI da Covid. E falando de economia, o dia livre sem impostos promete descontos de até 70%. O céu desta quarta-feira com dois fenômenos simultâneos. Um eclipse lunar total e a maior superlua do ano. Vamos para o intervalo com imagens de Curitiba, na capital paranaense. O dia vai ser de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A máxima por lá é de 21 graus. O Papa Francisco fez hoje uma reflexão sobre as orações que parecem não ser atendidas. Direto de Roma, Alísia Costa conta como foi a catequese de hoje. Bom dia a todos. Quem nunca fez uma oração, um pedido até mesmo justo, como a cura de um parente, como ao fim de uma guerra e essa oração ficou meio que no vácuo, ficou sem resposta, ficou sem ser atendida. Esse foi o tema da catequese de hoje. O Papa Francisco falou destes momentos em que nós apresentamos para Deus pedidos sinceros, pedidos verdadeiros e até mesmo justos e eles simplesmente não são respondidos. Primeiro o Papa alertou que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que nós devemos sim pedir, mas que o primeiro pedido é aquele seja feita a sua vontade, seja feita a vontade do Pai. Diz que nós não entendemos esse mistério, essa dinâmica do reino, que a vontade de Deus é sempre a nossa salvação. Mas diz também que temos que ter cuidado na nossa oração para não transformar este momento como uma busca para resolver as coisas do jeito que queremos. Deus, como se Deus tivesse uma varinha mágica para resolver tudo aquilo da nossa forma. Diz que na oração nós estamos a serviço de Deus e não o contrário. Nós buscamos Deus para a nossa conversão e não queremos que Deus se converta, Deus faça segundo aquilo que nós pensamos. Então essa é a atenção que o Papa pediu. Mas diz também que olhando para o Evangelho nós aprendemos um jeito de rezar, um jeito insistente, um jeito com fé de bater a porta de Deus várias vezes e de falar das nossas necessidades. E também no Evangelho o Papa disse que tem momentos em que Jesus responde prontamente com uma cura, mas também tem momentos de espera e momentos que não se realiza naquele exato instante. Citou também o Getsemane quando Jesus pede ao Pai que afaste aquele cálice, mas que a resposta primeira foi um silêncio, ou seja, não aconteceu da maneira como Jesus pediu naquele momento. Mas o Papa disse que muitas vezes podemos pensar que o maligno venceu, só que ele só vence no penúltimo dia, porque o último dia é o domingo, é a ressurreição, é a vitória que é a nossa salvação. Então o Papa pediu para insistirmos sempre, termos esse coração cheio de esperança e acreditarmos que a vitória é o último dia, ou seja, é a salvação de cada um. O Papa também recordou que hoje nós celebramos a memória de São Filipe Nery, o santo da alegria e pediu que o nosso coração se encha sempre dessa alegria, que é saber que somos filhos de Deus que estamos nele. Vale a pena ler o texto completo e está no nosso site noticias.cancionnova.com. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, por trazer esse resumo tão bom da catequese de hoje com o Papa Francisco. Agora o Canção Nova Notícias segue com a notícia que é fora do país. A promessa da Casa Branca de ajudar a reconstruir a faixa de Gaza é notícia desta quarta-feira. E um ano da morte de George Floyd, pois é, um ano já se passou, e a prisão do jornalista pelo regime bielorrusso também estão entre os destaques estrangeiros de hoje. O The New York Times destaca. Buscando restaurar os vínculos com palestinos, Blinken arrisca atrito com Israel. A atuação diplomática do secretário de Estado, Anthony Blinken, em direção aos palestinos foi uma reviravolta brusca nas estratégias políticas do ex-presidente Donald Trump. Seus esforços resultam na promessa da Casa Branca financiar a restauração na faixa de Gaza. E isso pode irritar Israel, aliado mais confiável dos Estados Unidos no Oriente Médio. O The Washington Post estampa um ano da morte que chocou os Estados Unidos. Familiares de George Floyd se reuniram na Casa Branca. A irmã mais nova de Floyd, Bridget, compareceu a um evento memorial em Mineápolis e expressou sua frustração com a falta de progresso na legislação para a reforma da polícia. O El País destaca a crise internacional da Bielorrússia e afirma Roman Protagevich, o jornalista que se tornou alvo de Lukashenko. O dissidente belorússio, cuja prisão abalou o quadro geopolítico global, enfrenta o regime de seu país desde a infância. Em novembro passado, as autoridades belorussas declararam a conta do Instagram administrada pelo jornalista como organização extremista, acusando Protagevich e seus colegas de promotores da perturbação da ordem pública. O The Guardian também repercute a prisão do jornalista e afirma que pais do jornalista belorússio pedem ação e Biden pondera sobre sanções. Os pais de Roman Protagevich temem por sua vida em Fórum por Ajuda Internacional. A gente fala da natureza nos convidando a olhar para cima, porque na madrugada de hoje dois eventos vistos em diversas partes do mundo chamaram a atenção de quem gosta de observar o céu. A maior superlua do ano foi totalmente eclipsada pelo Sol. No Brasil, o eclipse lunar total pode ser visto em alguns locais até as 9h52 de hoje, então pode ainda ser vista, vamos correr para ver se dá tempo, exceto no Nordeste. A superlua ainda pode ser vista um pouco antes do pôr do Sol. O fenômeno acontece quando o satélite está no ponto de sua órbita mais perto da Terra. Os eclipses lunares acontecem quando o Sol e a Lua estão exatamente em lados opostos da Terra e a superlua. Bom, a chuva deve voltar hoje na região Sudeste e o Sol e o Sul continuam com temperaturas baixas. Veja a previsão do tempo para todo o país. O frio continua no sul do Brasil. Ainda tem risco de geada em áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mas o sol predomina e não chove na região. Já no Sudeste faz sol, mas deve voltar a chover em São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Leste de Minas e no Espírito Santo. O ar seco predomina no Centro-Oeste. O tempo continua firme e sem expectativa de chuva. Chove em vários momentos em Roraima e Norte do Amazonas. O tempo segue firme no Tocantins, Acre, Rondônia, Centro-Sul do Pará e Sul do Amazonas. Nas demais áreas, chove à tarde. No Nordeste, tem chuvas com raios à tarde, no Norte do Maranhão e no Litoral do Piauí. O sol predomina e chove rápido no litoral do Ceará e entre Rio Grande do Norte e Bahia. No restante da região, tempo firme. Olha como a Alísia Costa trouxe ali na Catequese do Papa, né? Lembrando, hoje é dia de São Filipe Neri, mas hoje é dia também de Nossa Senhora de Caravadio. Daqui a pouquinho, às 10h30, a TV Cansanova transmite a Santa Missa Solene, direto do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravadio, lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E de lá, a gente fala ao vivo agora, então, com o Padre Gilnei Fronza, é o reitor do Santuário. Padre, sua bênção, muito bem-vindo ao Cansanova Notícias. Conta um pouquinho sobre essa devoção, sobre esse dia de hoje, um dia de festa aí de Nossa Senhora de Caravadio, um pouco diferente por conta da pandemia, né, Padre? Um pouco, muito diferente, é o segundo ano que a gente reza e faz, celebra a festa de maneira online e com o distanciamento que nos é pedido. Um bom dia a vocês, um bom dia à audiência da Canção Nova, bom estar com vocês, bom ter vocês conosco também. Um dia 26 de maio, na Itália, em Caravadio, nós tivemos a aparição de Nossa Senhora Joaneta, uma camponesa, e essa devoção chegou até o Santuário aqui em Farroupilha, e aqui se fez, então, o Santuário dedicado a esta devoção trazida pelos imigrantes, e há 142 anos nós repetimos esta festa. Um pouco diferente este ano, com as missas online, como eu já frisei, e também com o drive-thru, porque enquanto nós não podemos receber os nossos fiéis, também nós vamos fazendo o drive-thru da fé, da bênção, os veículos se aproximam do Santuário, recebem a bênção, e partilham também um quilo de alimento não perecível com as pessoas mais necessitadas. Estamos em crise sanitária, estamos em crise também social, desemprego e fome, e a fé deve colaborar também para que não só o contágio não aconteça, mas especialmente que aconteça a partilha e a solidariedade. Então, a fé em Caravajo, que sempre é agradável ao coração dos devotos, também produz hoje solidariedade. Rezamos com o coração, com a mente, com a boca, e rezamos também com as mãos para este momento de partilha. Padrinho Ney, obrigado por esta participação e boa festa de Nossa Senhora de Caravajo. Queiram bem, cuidem-se e a Nossa Senhora de Caravajo possa nos abençoar. A mesma mãe, aqui sob o título de Nossa Senhora de Caravajo, se sintam abençoados, recebam a paz e que haja sempre saúde e bem-estar a todos. Amém. Amém. Está vendo, gente? É a fé e o amor em movimento, né? Uma boa festa a todos, especialmente lá no Rio Grande do Sul. Agora a gente fala sobre o estado de saúde do Mons. Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Ele segue internado aqui em São Paulo. Nas redes sociais dele, você pode acompanhar como ele tem enfrentado o tratamento do mieloma. Ontem ele fez um pedido para todos rezarem pelo bom êxito do tratamento. O desejo dele é receber alta e continuar a recuperação em casa. Mons. Jonas está internado desde o dia 20 de abril, quando precisou ser submetido a um cateterismo. E a seguir, uma iniciativa de solidariedade para minimizar a fome de muitas pessoas. Saímos com a imagem de Brasília, na capital federal. Dia de sol, com algumas nuvens sem chuva. Os termômetros entre 17 e 28 graus. CN Notícias, edição da manhã de volta. Agora faltando 13 minutos para 10 da manhã. A CPI da pandemia tem um dia de trabalhos administrativos hoje. O depoimento da terça-feira foi marcado por contradições. Bom, Brasília, para receber dessas e outras notícias com o Otávio Martins. Oi, Otávio. Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. A CPI da pandemia hoje tem um dia de trabalhos administrativos. Então, eles devem votar aí pedidos de convocação, por exemplo, de governadores e prefeitos. Um desejo aí dos governistas da CPI. Então, esses requerimentos devem ser votados hoje. Quebras de sigilo e também mais pedidos para recebimento de documentos também devem ser analisados ontem. Hoje, ontem, a secretária de gestão e saúde do Ministério da Saúde, a doutora Mayra Pinheiro, prestou depoimento e um depoimento que ficou aí marcado pelas contradições em relação ao depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. As contradições se dão principalmente aí no sentido do tratamento precoce com a cloroquina e também no Tratcov, aquele aplicativo que foi lançado pelo Ministério aí para ser usado pelas pessoas e também sobre a crise de oxigênio em Manaus. Então, os depoimentos seguem amanhã. Na Câmara dos Deputados foi aprovada, então, a admissibilidade da reforma administrativa, uma das grandes reformas que o governo pretende tocar aí nesse ano e também no ano que vem. A reforma visa aí reestruturar o serviço público do país. No Senado foi aprovado um projeto de estímulo aí à contratação de jovens entre 16 e 29 anos. Esse projeto visa aí melhorar o ambiente para o empresário e também para o empregado, para que as contratações aumentem e ajudem aí a melhorar a economia no pós-pandemia. Voltamos com vocês. Obrigado, Otávio. Aqui em São Paulo, a campanha de vacinação contra a Covid-19 está ajudando também a minimizar a fome de muitas pessoas. Vamos conversar com a Aline Mércio. Aline, você está em frente a um presídio. Como que é? Explica para a gente isso. Bom dia. Explica para a gente essa história. Bom dia, Otávio. O que é que a gente precisa falar de um ato de solidariedade? É que desde o dia 5 de abril, os agentes penitenciários podem se vacinar contra a Covid-19 e eles foram convidados para participar da campanha Vacina contra a Fome. Essa campanha deu tão certo que nos 43 presídios aqui de São Paulo foram coletadas 4,5 toneladas de alimentos que serão aí destinadas a quem mais precisa. E a gente lembra que muitos postos de saúde e megadrives estão também coletando esse alimento. É só no momento que for se vacinar, levar um alimento não perecível. Essa ação não é obrigatória, mas fica aí a sugestão de solidariedade. Um pouquinho que no comecinho cortou. Quem que está fazendo essa ação? Por que você está em frente ao presídio? Ah, perdão. A gente está em frente ao presídio porque os agentes penitenciários, desde o dia 5 de abril, estão se vacinando contra a Covid-19. E aí eles estão participando da vacina contra a fome. Eles estão dando alimentos quando recebem essa vacina. E já foram 4,5 toneladas só em São Paulo nos presídios e alimentos recadados para quem precisa aí, né? Bacana. Obrigado, Aline, pelas informações. Bom, pelo menos para mim aqui tinha cortado. Não sei se para você em casa, se você conseguiu, mas agora a informação está completa. Bom, apesar de mais de um ano convivendo com o coronavírus, ainda há muito a se descobrir, né? Muitas pesquisas avançando entre as questões que os cientistas pesquisam estão as sequelas, como alterações cognitivas, fadiga, dor de cabeça. Estão entre as principais consequências da doença. Hoje não tem um protocolo sobre como os recuperados devem agir. A nossa equipe conversou com uma especialista que explica o que fazer após ter sido infectado pelo coronavírus. Depois do Covid, algumas pessoas permanecem com alguns sintomas. Por exemplo, dor de cabeça, perda do olfato, do paladar, um cansaço físico, uma falta de ar, ou às vezes teve uma trombose durante o Covid. Então, depende dos sintomas, a pessoa vai ter que fazer um acompanhamento aí com o médico especialista na área onde apresenta os sintomas. Não há necessidade de fazer um check-up geral. A pessoa, ela deve procurar o especialista da área que está apresentando os sintomas. Se for neurológico, se for uma dor de cabeça, um neurologista. Se for um sintoma gastrointestinal, uma jarreia persistente, uma dor no estômago, tem que procurar um gastroenterologista. Se for uma fraqueza muscular, uma dificuldade motora, tem que procurar um fisiatra. Se for um problema respiratório, uma sequela pulmonar, um pneumologista. Se perdeu o paladar, o olfato, um otorrinologista. E é muito importante a atividade física, uma boa alimentação, uma fisioterapia respiratória durante e o pós-Covid. A transmissão do Sarkovs 2, ela só ocorre no período aí dos 14, 15 dias do início da doença. Após esse período, não há transmissão mais do vírus. Algumas pessoas demoram um pouco mais a se recuperarem completamente dos sintomas. Mas após o período de 14, 15 dias, este vírus não é mais transmitido. Por essa razão, a pessoa não necessita realizar nenhum tipo de exame para saber se já está curada. Provavelmente, ela, às vezes, ainda mantém alguns sintomas, mas ela não está mais transmitindo o Sarkovs 2. A seguir, a comemoração do aniversário de Irmã Dulce. Você vê agora imagens da capital mineira, em Belo Horizonte, faz sol agora de manhã e tem pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima é de 27 graus. Agora vamos falar de economia. Amanhã é dia livre de impostos. A iniciativa quer chamar a atenção para as altas cargas tributárias pagas no país. Quem tem mais detalhes é a Monizia Morim. Oi, Monizia. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Para a gente ter uma noção da quantidade de impostos que são pagos por aqui, em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada impostos. Mas quando o assunto é o retorno desse valor para a população, ele fica em último lugar. Para chamar a atenção para essa realidade, a Câmara de Dirigentes Logistas realiza amanhã o dia livre de impostos, que é uma ação para chamar a atenção mesmo para essa realidade. Quem vai explicar um pouquinho para a gente melhor como vai funcionar é o vice-presidente da CDLBH, o Fernando Cardoso. Buscamos conscientizar a população brasileira sobre a alta carga tributária no nosso país. E, além disso, da falta de retorno desse recurso, pois não temos educação de qualidade, não temos saúde de qualidade e nem segurança. Nesse dia, empresas vendem seus produtos e serviços retirando a taxa de imposto desse produto. Esses produtos podem chegar a 70% do seu valor. Isso é realmente um absurdo. Precisamos brigar e trabalhar com uma sociedade melhor, pois se os impostos forem mais justos, teremos mais empregabilidade, as empresas terão mais oportunidade de crescimento e teremos uma sociedade muito melhor, com produtos muito mais acessíveis. Essa é a 15ª edição do Dia Livre de Impostos, que começou aqui em Belo Horizonte, mas que vem ganhando o país. Na edição deste ano, são mais de 1.500 lojas em 23 estados brasileiros. Quem quiser saber quais produtos vão ser vendidos sem impostos e onde eles podem ser encontrados, pode acessar o site, que é o dialivredeimpostos.com.br. Dialivredeimpostos.com.br. Mais um alerta aí, que não é para não gastar, para não acabar endividado. Agora, saindo um pouquinho da economia e indo para a saúde, a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou um novo calendário de vacinação contra a Covid-19. A partir de hoje, trabalhadoras de educação infantil, pessoas privadas de liberdade, maiores de 18 anos, passam a ser vacinadas. Quem quiser saber melhor a ampliação desse público-alvo, pode acessar o site da Prefeitura, pbh.gov.br. Rodrigo? Obrigado, Monize, pelas informações. Hoje a gente lembra o aniversário de Irmã Dulce, esta santa que em sua trajetória de vida morou em Sergipe por um ano e meio, quando tinha cerca de 18 anos de idade. O Clever Tomacedo está em Aracaju e vai trazer mais informações para a gente. Bom dia! Olha, essa terça-feira nós temos aí um momento muito especial para comemorar. É o aniversário de nascimento de Santa Dulce dos Pobres. E aqui no estado de Sergipe, os fiéis têm uma relação muito profunda, muito carinhosa com a Irmã Dulce, porque foi aqui que ela descobriu a vocação religiosa. Eu vou conversar aqui agora com o arcebispo de Aracaju, Dom João Costa, está aqui comigo. Dom João, foi aqui que Santa Dulce descobriu que queria servir a Deus. Justamente aqui na cidade de São Cristóvão, em 1933, Maria Rita vem lá de Salvador e entra no convento, inclusive onde foi o meu primeiro convento, o Convento dos Carmeleitos, embora sendo naquela ocasião já uma propriedade das irmãs da qual Santa Dulce passou a fazer parte. Mas lá ela começa a sua caminhada de seguimento ao Nosso Senhor Jesus Cristo como uma mulher consagrada a Deus. E o que mais chama a atenção de todos nós de Maria Rita Santa Dulce é justamente a sua sensibilidade para com os mais pobres e abandonados. Lá em Salvador, Maria Rita saía por debaixo dos viadutos, à frente das igrejas, para distribuir alimentos para os pobres que estavam vivendo nas ruas, abandonados. Inclusive o senhor conheceu a Irmã Dulce? Justamente, tive a felicidade de ir a Salvador uma certa vez e pude assim me encontrar com Santa Dulce naquela preciosa casa onde ela acolhia os pobres e abandonados e doentes. E lá então a gente criou também laços de comunhão com essa grande mulher que deixou um legado muito grande para o povo brasileiro e sergipano. Muito obrigado, Dom João, pela sua participação. Pois é, gente, um dia para irmos à missa, lembrarmos de pedir a intercessão dessa santa que é só nossa, é brasileira. Cleverton Macedo de Aracaju para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Cleverton. E o Canção Nova Notícias está terminando, hoje é quarta-feira. Vem aqui em São Paulo, você que está na Grande São Paulo, participar da missa votiva de São Miguel Arcanjo na Catedral Nossa Senhora do Líbano. Fica na Rua Liberdade, fica na Rua Tamandaré, 355, Bairro Liberdade, pertinho da estação de metrô São Joaquim. A programação começa a partir das seis da tarde, com o ofício de São Miguel, depois a missa e a adoração ao Santíssimo. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.